Você tem um grupo de WhatsApp que informa tudo isso? Como é que funciona isso, cara? Não, eu tenho um grupo de WhatsApp que eu tenho é da minha família mesmo, que às vezes eu ponho lá onde que eu tô, né? Pra poder mandar pra tia, pra avó, pra sobrinho, pra... Aí eu mando num grupo da família só. Só eu só. É, eu falo que eu tenho sobrinho, mas na realidade é que eu tenho... Eles são primos de sangue, né? Não pode nem te falar porque o sentimento que eu tenho por eles, o amor é tão grande que eu chamo eles de sobrinho. Entendi. O Vicente Neto, a Maria Isabel e o João Pedro. Entendi. E eu tenho um outro afilhadinho agora que também é o paixão da minha vida, chama Gael. Mas você conheceu ele já, não? Sim, 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 sim. O que sua mãe e seu pai falaram quando você via fazer isso, cara? Ah, vamos começar assim, minha mãe. Minha mãe foi a primeira pessoa que eu liguei pra contar. Aí eu falei, ó, eu vou... eu fui contando aos poucos, né? Entendi. Prestação. É, primeiro eu contei da caminhonete, depois eu contei das mulas. Entendi. Mas ela sempre apoiou, independente. Eu falei, ó, vou de caminhonete do Brasil e dos Estados Unidos, com a KF-1000. Ah, tá. Não, tá bom, vou te apoiar, tamo junto aí nessa. Foi do jeito. Tamo junto. Vou te apoiar. É isso aí, tem que viajar mesmo. Então tá, passou um tempo. Ó, então é o seguinte, além da caminhonete eu vou voltar de mula. É, mas não, tamo junto, é isso aí, você quer ir, vambora. A minha avó era engraçado, bicho. A minha avó, nossa, pensa na senhorinha. Você já viu a vovó Juju que tem naquele... O irmão do Jorel? Não. Não, tem um desenho que chama Irmão do Jorel. E o Jorel, ele tem uma avó. Essa avó, ela chama vovó Juju. Quem tiver curiosidade, depois assiste. Chama vovó Juju. Sabe aquelas vovó docinhas assim, sabe? Que é um doce? Sei, sei. Nossa, cara, é a minha avó e a vovó Juju do negócio. Ela é muito gracinha. E aí ela falava, vai meu filho. Então, mas se você for de avião, você não acha que é mais rápido? Eu concordo. Eu falei, é, mas aí o propósito é outro, né? Então, mas que coisa, né? Você vai de caminhonete? Aventura, né, avó? Aventura. É, eu falava, eu explicava. Não, mas ó, tem esse propósito aqui, né? E tal. E aí ela não entendia muito, não. Direto ela falava, não, mas vai de... Você tem que ir de avião, que é mais rápido. Hoje ela entende e hoje ela tem o maior orgulho. Quando passa uma reportagem minha na cidade, chega as informações pra mim, né? Do povo, que é uma cidade pequena, né? Minha pequena cidade de Orim de Uva. Mas qual é uma cidade? Orim de Uva. Orim de Uva? Orim de Uva. Significa madeira forte em tupi. Ah, eu achava que era o Ourinho. Não, 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 não. É, todo mundo acha. E de Uva. Tem gente que acha que é Corim de Uva. Corim de Uva. É, como você vai arrumar um Corim de Uva, sabe? O Corim de Uva que sobra ali? Ah, não, não tem nada a ver. É, não, é Orim de Uva. É madeira forte, ele tinha muito índio, né? E é longe de São Paulo, essa cidade? Ah, uns 500km. É bem, não. Vixe, ali, é 4km da divisa com Minas. Fica bem ali, sabe? No Triângulo Mineiro ali. Sei, sei, sei. Faz fronteira, faz 4km da divisa com o Triângulo Mineiro. Fica perto de Barretos, perto de São José do Rio Preto. Aquelas bandas ali, é dali que eu sou. Inclusive, todo mundo acha que eu sou do Sul, né? Parece. Eu achava que você era gaúcho. Esse é um dos meus propósitos da viagem, divulgar a minha cultura, né? Uhum. É, essa roupa aqui, na realidade, ela é do pião de boiadeiro. Pião de boiadeiro de antigamente. Que hoje, pião de boiadeiro também já tem um outro traje. Já não tem mais nada a ver com esse pião de boiadeiro que eu represento. Você não tá de fivelão, tá? Aí é que tá, justamente. Parabéns, muito obrigado por você notar. Não tem fivelão. Você entendeu? Entendi, entendi. Isso daí é uma coisa do cowboy. Uhum. Que que nós temos a ver com o cowboy? Se eu começar a contar a história pra você aqui, já dá um podcast só falando sobre a cultura. Que eu gosto muito de estudar sobre isso. Mas a nossa cultura, ela começou praticamente com a descoberta do Brasil. Eu tava escrevendo um livro, eu parei. Mas começou praticamente com a descoberta do Brasil. Onde os bandeirantes, eles saíam pra buscar aí as riquezas, né? Prospecção de riquezas. As bandeiras de expansão territorial. Aprisionamento dos grupos indígenas. E busca por pedras preciosas. Esses foram os bandeirantes que a gente tem como os primeiros caipiras do Brasil. É a primeira imagem que a gente tem de alguém usando uma bota. Que é uma bota assim, comprida. E com um chapéu na cabeça. Se bem que isso daí durava dois meses. Quando eles se embreavam no meio dos matos, já não tinha mais nada. Só tinha... Andavam descalço e igual os índios. Que inclusive falavam tupi, né? Os bandeirantes não falavam português. Mas as botas não eram por causa de cobra? Botas altas? Era, mas elas duravam pouco. Era pouco tempo, elas já se desfaziam. Entendi. Imagina... Cara, você imagina como que era o Brasil há 500 anos atrás? Uhum. É, só mata atlântica. Vai mais pra cima tem a Amazônia, mas... É, mata pura. Só tinha índio, bicho. É... Durava pouco tempo as roupas. Quando eles voltavam das bandeiras, já não... Já estavam totalmente destruídos. Fisicamente. E as primeiras coisas que iam era a roupa. Depois eles continuavam com as bandeiras como se fossem índios mesmo. Eles saíam todos bonitos, né? Saíam todos bonitos, elegantes. Com as bandeiras hasteadas ali da cruz. Da de Santa Cruz. Mas quando retornavam, voltavam todos destruídos, né? E aí depois vieram os tropeiros. Que é uma herança cultural dos bandeirantes. Os bandeirantes começaram a descobrir o ouro. Ah, beleza. Como que nós vamos levar esse ouro de volta pra São Paulo? Né? Que era a República de São Vicente ali. É... Temos que levar isso daí de algum meio de transporte. E aí, qual que é o meio de transporte 4x4 que tinha na época? Você sabe qual que é? Mula, né? Mula. Exatamente. Então, é... É... Vieram os tropeiros, né? Depois dos bandeirantes. E por fim, o peão de boiadeiro. O peão de boiadeiro, ele foi o último aí personagem legítimo da nossa cultura. Que acabou praticamente em 1950. Então... É... E todos esses aí utilizavam mulas, né? Por isso que eu escolhi a mula pra poder retornar ao Brasil. Mula.